Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVA. Eu sou Alexandre Gonçalves e estou de volta aqui no Edição Extra, nosso encontro semanal para dar visibilidade às ações e debates que acontecem na Assembleia Legislativa e repercutem na política catarinense. Na pauta do programa de hoje, a proposta da LESC para o novo plano de carreira do magistério, a aprovação de mais recursos estaduais para obras em BRs e ainda as novas medidas para minimizar os impactos financeiros para empresas afetadas diretamente na pandemia. Conosco, de forma remota, os colegas jornalistas Rodrigo Cardoso, ele que é apresentador da TVBV, a nossa Band SC, e João Paulo Messer, o cara da NDTV para Criciúma e para todo o sul do estado. João Paulo, obrigado mais uma vez, satisfação rever contigo, poder compartilhar esse espaço, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande mais uma vez estar contigo aqui, Alexandre, com o Rodrigo também, para a gente discutir esses assuntos que têm pautado o nosso trabalho aí recentemente e apesar do do noticiário estar focado em algumas polêmicas, tem muita coisa ocorrendo aí, ou seja, tem muito assunto para a gente discutir. É sempre uma alegria muito grande poder participar aqui, Alexandre. Alegria nossa também. Rodrigão, que bom estar novamente compartilhando esse espaço contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo. Bem, Alexandre, lá para você, lá para o Messer, para quem acompanhou a edição extra. Sempre é um prazer renovado participar do programa que debate os assuntos que fazem parte do dia-a-dia, do cotidiano dos catarinenses, na casa do povo catarinense, que é a Assembleia Legislativa. Sempre é um prazer. Maravilha. Eu quero começar esse programa falando por um assunto que dominou a pauta nessa semana, que foi uma iniciativa da Comissão Mixta da Assembleia Legislativa de propor, se adiantar e propor mudanças com relação ao plano de carreira do magistério. O governador recentemente enviou um projeto que foi aprovado para a Assembleia, que garantiu o piso mínimo para todo o magistério, uma proposta bastante louvável, uma iniciativa bastante interessante, mas que gera incongruências com pessoas que estão há mais tempo na carreira, tem uma titulação mais importante. E o próprio governo já tinha acenado que iria fazer uma ação no sentido de tentar minimizar essas distorções para o ano que vem, mas o parlamento se adianta, incluindo algumas propostas para que o Executivo avalie. Quem é que começa rodando essa bola? Fala, Alexandre. Posso... Vamos por idade aqui, então, né, Rodrigo? Não, eu acho que o que a gente percebe é a Assembleia... É inevitável que num programa, num projeto como esse enviado pelo governo, em que há um universo tão grande, a gente tenha essas disparidades no atendimento, tenha essas divergências, o conflito de interesses das categorias. Ou seja, é um universo muito grande de pessoas que uma mesma regra precisa atingir. E aí se espera, justamente, do parlamento uma intervenção como essa que está sendo feita, a de aparar as arestas, ou seja, de fazer o ajuste fino, que é possível a partir de uma sintonia, hoje melhor estabelecida, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Então, essa proposta elaborada nessas manifestações que já foram apresentadas, por quem representa a população catarinense, me parece estar ganhando um bom termo nesse debate e, principalmente, acentua o fato de, primeiro, ter um universo muito grande de pessoas e ser compreensível, por isso, na minha opinião, que haja reclamações daqui e dali, divergências com relação a esse conjunto da regra, que não vai atender a todos, não é possível atender a todos. E outro é o aspecto de que nós não temos uma distância entre Legislativo e Executivo para se chegar a um meio termo no conjunto dessa regra, ou seja, nessa redação final. Bom, Alexandre, a gente se apontou algumas coisas sobre esse assunto extremamente importante. Primeiro, a relevância do tema. Nós estamos tratando da maior categoria do serviço público estadual, que é a categoria de educação, que, historicamente, tem um plano de carreira muito achatado, uma diferença muito pequena entre os níveis iniciais da carreira e os níveis finais da carreira. Esse trabalho de descompactação da carreira é essencial, é fundamental para a Santa Catarina, para o professor, para os servidores da educação, porque, primeiro, ele estimula a que o professor progrida na carreira por meio da qualificação, por meio do tempo de serviço, estimula cada vez mais para os professores, e isso é extremamente importante. O professor estimular dentro de sala de aula é um bom caminho, um caminho importantíssimo para uma educação de qualidade. Por que é importante pontuar isso? Da relevância absoluta do tema. Bom, o governo do Estado, que recentemente aprovou, na Assembleia Legislativa, a remuneração mínima dos professores, de R$ 5 mil, para professores com curso superior, de 40 horas semanais de carga horária, e prometeu que enviaria, ainda neste ano, o projeto de descompactação de carreira do magistério. A Assembleia Legislativa, como um caixa de ressonância da população, sei que é uma expressão, uma vez um pouco batida, mas ela é muito pertinente nesse caso, ela se antecipou, ela fez um debate extremamente importante na posição lista e elencou propostas, elencou diretrizes que nascem, como o mestre Rebem disse, da discussão, nascem da boa política, nascem da política correta, do debate, de um vírus contraditório, dos vários lados, desse assunto, desse tema tão importante, e é claro que esses materiais todos vão ser enviados para o Executivo. E a Assembleia agora fica no aguardo, porque o Executivo vai trazer de projeto mais definitivo, digamos assim, para que ele passe, então, a tramitar na Casa Legislativa de Santa Catarina. importantíssima a ação da Assembleia, antecipando esse debate, já maturando esse debate, porque logo depois vem o projeto, e aí vamos saber se o Executivo vai ou não vai acatar as sugestões que a Assembleia fez agora, que mandaram até um pronto preliminar, porque é prerrogativo do Executivo, mandaram até um ano de carreira para a Assembleia, e aí, quando ele começar a tramitar, nós vamos ter uma ideia um pouco mais clara do que o Poder Executivo quer para esse projeto, sobre como é que ele vai tramitar, de fato, na Assembleia. Bom, já já a gente esmiúça um pouquinho do que foi tirado na comissão mista a partir do relatório do deputado Vicente Caropreso, mas eu sempre digo que essa é uma discussão boa de fazer, um debate bom, porque nós estamos em cima de um projeto que não retira direitos, pelo contrário, foi um projeto, um grande avanço para, talvez, o Rodrigo citou bem, a categoria, além de ser a maior, a categoria mais importante de todos, que é o professor. Afinal, a gente sempre briga pela valorização do professor. Então, o que acontece é que o governo fez uma valorização, de fato, nesse ponto, para o professor. Bom, e aí gerou uma outra distorção, mas também é interessante que o Executivo imediatamente disse, não, nós vamos tentar. Então, uma coisa de cada vez, as coisas são os processos, e o Rodrigo pontuou bem, e o João também, que, às vezes, não dá para fazer a coisa de imediato, e se você ficar esperando o ótimo, você não consegue fazer o bom. Então, a gente está falando de uma situação positiva, que gerou uma distorção a partir de um fato positivo. E a gente percebe, até na origem dessa proposta, normalmente o inverso, quando se tem uma redação e até chega com conflitos no Legislativo, a gente vê uma iniciativa do Poder Legislativo a partir de uma sinalização, você acentuou isso na sua abertura, de uma valorização da categoria do magistério, que vem logo depois de uma reforma da Previdência, ou seja, é um conjunto, para interpretar isso, nós não podemos ficar apenas nessa questão do plano de cargos e salários diretamente do magistério, mas precisamos colocar isso também no contexto de uma reforma da Previdência, que vem recentemente de uma reação dos professores, de um período, de um longo período de inúmeras manifestações que aconteceram. Existem pautas aí e que estão sendo debatidas, parte delas incluídas agora, que são temas debatidos em várias outras ocasiões e que se tem a possibilidade. E mais do que isso, a categoria chega com a expectativa de que se resolva praticamente tudo isso neste momento. Claro que não vai ser dessa maneira, mas a situação é atacada, é enfrentada. Me parece que, de todo esse contexto, eu vejo o fato positivo justamente isso, ou seja, enfrentar esse assunto que há muito pauta, debates, manifestações, assembleias, e que há muito tempo ecoa na assembleia. É importante falar também, Alexandre, que essa proposta de descompactação da carreira, essa proposta que estabeleceu remuneração mínima para professores, para trabalhadores da educação, de R$100 mil, dependendo do nível de titulação, de carga horária, todas essas são propostas que o governo do Estado faz dentro de um ambiente de melhora fiscal de Santa Catarina. Uma situação fiscal que permite ao Estado ter este fôlego para poder, primeiramente, ter um impacto financeiro absorvido, um impacto financeiro com a remuneração mínima, e vai absorver, claro, um impacto financeiro com a descompactação da carreira. Portanto, quando o Executivo propõe este projeto, e agora ele deve ser acrescido e dar sugestões que a comissão-ministra da Assembleia fez, que me pareceram bastante pertinentes, elas, a grande maioria, é importante, então, que a gente destaque a situação fiscal de Santa Catarina. Nós vemos os Estados brasileiros que têm situações, de ponto de vista fiscal, bastante complicadas, alguns ainda com implementações de dificuldades para um rafolho de pagamento, compromissos, com relação a dívida muito alta, enfim. Santa Catarina tem essa gestão fiscal eficiente que promoveu, que possibilitou ao governo do Estado, com a aprovação da reforma da Previdência, poder, então, proporcionar uma remuneração mínima para os professores, e agora uma descompactação de plano de carreira que deve ser enviada até o final do ano para a Casa Legislativa. É do lado de se destacar também a solidariedade fiscal de Santa Catarina, que é diferenciada do restante dos Estados brasileiros. É interessante isso, porque com tudo que aconteceu no Brasil desde 2020, e anterior mesmo com a situação de crise financeira e depois agravada pela pandemia, mas os cofres, a situação fiscal catarinense, e de boa parte das prefeituras, é uma situação bastante positiva aqui em Santa Catarina, da região onde eu venho, Blumenau, todo o Vale do Itajaí. As prefeituras estão com bastante recursos e tem toda uma necessidade também de cumprir o princípio constitucional de investir 25% na educação. Então, o Estado, no momento que aumenta a arrecadação, ele também tem que ver onde é que ele vai aplicar esse valor maior que ele arrecadou na educação, porque ele tem mais recursos e tem que cumprir o dispositivo constitucional. Então, o Rodrigo trouxe um elemento bastante interessante, não é, João? Exato, bem observado. E, Alexandre, você cita a sua região. Eu não conheço a situação de todas as regiões, mas existe um detalhe interessante que nós percebemos aqui no sul de Santa Catarina, que é uma inversão na busca em escolas onde há a opção da escola pública para a rede municipal de alguns municípios que melhoraram a remuneração do magistério. Há uma urgência no tratamento dessa questão da revisão, desse plano de cargos e salários, dos professores da rede de Estado, porque, assim como a saúde e a educação têm um orçamento fixo estabelecido, existe uma regra num país com realidades muito diferentes, nós temos aí alguns patamares como o piso dos professores que chega igual em todos esses estados, em qualquer canto do Brasil, que provoca uma divergência de realidade muito grande. Então, esse é um assunto que estava mais do que necessário que o Estado, nesse momento, trate, executivo e legislativo, tratem com absoluta prioridade a normatização disso, se reveja esse conjunto que faz a remuneração dos professores, mas que também, como acentua bem o Rodrigo, chame a atenção para que essa descompactação possa estabelecer a motivação dos professores na sua qualificação para, consequentemente, qualificar a educação, porque, senão, a gente vai ver aquilo que nós percebemos em alguns municípios, aqui em Criciúma é a realidade disso, da opção pela rede pública municipal que consegue fazer uma remuneração melhor para os professores. Eu sempre cito, para pegar esse exemplo do Rodrigo, eu tenho uma filha que é pedagoga, professora da rede pública municipal de Porto Alegre, e ela entrou agora, questão de dois anos, ela está fazendo mestrado e ela tem já uma avaliação que, assim que ela concluir o mestrado, o salário dela vai ter um upgrade de 30%, 40%. É muito importante. Aí vai ao encontro do que o mestre está falando. Ou seja, motiva a pessoa a se aperfeiçoar. E aí eu quero só trazer uma das questões que estão no projeto, apresentado pelo Vicente Caropresa e aprovado pela Comissão Mista da Assembleia, que trata exatamente disso, que na compactação da tabela se estabelece a diferença de 50% entre o nível de ensino médio e o nível de licenciatura plena e a diferença de 100% entre o nível médio e o nível de doutorado e a criação de mais letras de referência. Isso é um encontro, porque daí você motiva, você sabe, o educador sabe que se ele se esforçar, se ele procurar mais investimentos, mais aperfeiçoamento, ele vai ter uma remuneração melhor. Bom, e é importante a gente deixar muito claro que é preciso que haja a descompactação da carreira pela titulação, que é muito importante, você contou muito bem, Alexandre, que a pessoa que tem mestrado, doutorado, ele precisa ter uma remuneração condizente com a titulação dele, mas também pelo tempo de carreira. Então, a gente tem 10, 20, 30 anos de carreira e vê o seu salário ficar muito próximo de quem acabou de entrar no serviço público. Então, isso também precisa ser corrigido. Essa distorção precisa acabar o quanto antes, da melhor maneira possível. E vamos deixar muito claro aqui que trabalhador, seja público ou privado, o que motiva mesmo o trabalhador a fazer bem o seu serviço, claro, é o amor por aquilo que ele faz, a devoção àquilo que ele faz, mas também, e muito importante, a questão da remuneração. Se essa relação troca de postura de trabalho por remuneração, por a mais proveitosa, a mais equilibrada possível, certamente um professor vai estar muito motivado para ir para a sala de aula e poder exercitar bem o seu trabalho, que é extremamente importante, que é o de educar crianças e jovens e enfrentar os desafios de uma escola pública que são inúmeros, que são enormes. Alexandre, me permita só colocar uma pedrinha nesse sapato. O Rodrigo tocou numa questão interessante, qualificação e o tempo, o tempo de serviço do professor. E aí eu entro realmente numa polêmica. Essa questão, tempo, eu creio que a qualificação tem que ser prestigiada com remuneração muito mais do que propriamente a questão tempo, para que não se crie, isso é uma leitura, uma opinião minha, para que não se crie uma acomodação apenas num plano de carreira que remunere melhor com o passar do tempo. e sim que crie um compromisso de quem quer melhor remuneração que haja também o aperfeiçoamento na sua carreira. Acho que esse é um problema que nós vivemos não é só na educação, mas em outros setores nós percebemos isso, que é a preocupação com a permanente qualificação. e a educação precisa ser a pilastra dessa tese, que nós precisamos o tempo todo estar nos qualificando. Claro que o professor vai responder da seguinte maneira, eu não tenho tempo, eu não tenho a hora de estudo remunerada, eu tenho dificuldades nisso, entendo isso também, mas precisa valorizar mais a questão da qualificação em relação à questão tempo. Apenas eu queria colocar essa pedrinha aí no sapato dessa discussão. É uma boa avaliação, não é, Rodrigo? Também tem isso para que não é só a questão da idade, obviamente que a gente tem que pensar em quem já está nessa trajetória há bastante tempo, é uma lei que entra em vigor, tem gente que já está nesse jogo ali, mas então a gente tem que achar um bom termo e isso é uma reflexão importante. O que você acha, Rodrigo? É, eu realmente nesse caso eu abro a divergência muito respeitosa com o João Paulo Mestre porque acho que as duas questões elas têm que andar para de vaso. A qualificação profissional ela é absolutamente essencial, eu falei isso logo no começo do programa, que o professor com mestrado e doutorado ele tem que ter a moderação e o dizer de uma titulação que ele ganha, que ele fez por merecer, que ele dá o bom degrau para chegar lá no doutorado, no mestrado, na especialização, na pós-graduação, porque é isso, sabendo que eu vou receber um salário maior se eu me qualificar, é claro que isso vai me estimular a procurar essa qualificação e a vencer um desafio que aí sim o mestre apontou muito bem da questão de falta de tempo, de maior atividade que não consegue fazer em sala de aula, de às vezes tem que trabalhar em duas, três esportes para ter um salário um pouco maior, enfim, de repente pode acontecer se eu realmente agora bem remunerado com uma boa que eu posso ficar no serviço público tranquilamente e exercer minha profissão sabendo que meia remuneração é condizente, mas o tempo de carreira é extremamente importante, eu insisto nisso porque o professor que está ali 20, 30 anos dedicado ao serviço público ele não pode ter o mesmo tratamento do professor que acabou de entrar, esse que acabou de entrar ainda vai trilhar o seu caminho, claro que essas questões elas têm que dar para o passo, mas eu vejo que elas são extremamente importantes a qualificação profissional mas também o tempo de serviço, o tempo de dedicação ao serviço. Bom, vocês resolvem abrir divergência logo no final do bloco quando a gente já está encerrando esse assunto querendo passar para o outro mas só para finalizar essa conversa que eu acho que é importante porque no bojo dessa proposta do plano de carreira que a Lesk está enviando para o governo analisar e eu acho que foi o mestre que sinalizou porque daí tu já abre uma porteira dizendo o que que a Lesk pensou e estudou para isso aí a Lesk já deu um jeito de colocar outras questões que são muito importantes que talvez não impacte diretamente no plano de carreira como a obrigação dos investimentos em 25% exigidos pela Constituição para toda a educação mas não para os inativos para tirar isso da conta desses 25% o chamamento de profissionais do concurso de 2017 aumento do vale alimentação dedicação exclusiva criação de adicional noturno então uma série de questões também foram colocadas no bojo dessa proposta para que provavelmente ouvindo a categoria e as reivindicações para que o governo já saiba mais ou menos o que é o clima até para se aí se negociar isso e se chegar a um bom termo quando esse projeto do executivo for enviado para o legislativo Pois é alguns pontos Alexandre de Mestre dos pontos principais que a Comissão Ministra aprovou eles vão receber um tratamento do governo do estado não me parece que existe a possibilidade de que eles não venham do projeto do executivo por exemplo a secreção do vale alimentação o projeto a comissão quer a manutenção das gratificações da carreira isso o governo vai trabalhar um pouco mais porque precisa também olhar para o caixa mas são todas propostas absolutamente legítimas disso não tem a menor dúvida a minha indagação é se o governo de fato vai acatar todas vamos aguardar para o projeto que vem vindo só para finalizar então a minha curiosidade é com relação o governo permanentemente faz negociação com a categoria nesse momento governo e assembleia estão alinhando um discurso para chegar ao melhor conjunto mas precisamos lembrar que existe uma entidade sindical que está por vir e que vai fazer a defesa de alguns instrumentos será que o governo vai deixar nesses itens aí alguma sobra para posteriormente negociar com a categoria porque afinal de contas a palavra negociação nos sugere isso que os representantes da categoria também vão buscar uma além da participação mais direta eles vão procurar um protagonismo no alcance dessas reivindicações em que momento se dá isso também até para justificar a importância desta mobilização sindical então alinha executivo alinha o legislativo mas nós precisamos lembrar da representatividade da categoria dos professores eu não sei como a assembleia e como o governo está pensando isso se vai deixar aí uma margem uma sobra para esse tipo de negociação para melhorar a sintonia e dizer que entrega um projeto de fato aceito por todos os segmentos inclusive pela representação dos professores que eu sindicato seria de bom tom que eles estivessem estejam conversando em sintonia com os anseios da categoria porque senão é um retrabalho tamanho de um bonde senhores nós vamos para um breve intervalo no próximo bloco nós vamos discutir a questão da aprovação de mais recursos estaduais para aplicação em obras federais aqui em santa catarina é rapidinho já voltamos o edição extra está de volta e nesse segundo bloco nós vamos analisar aí a recente aprovação pela assembleia legislativa de mais recursos estaduais para serem aplicados em obras federais são 100 milhões a mais para a duplicação da BR-470 ali bem na região de onde eu venho no vale do Itajaí e 15 milhões para a conclusão da pavimentação da BR-285 no trecho da Serra Rocinha do Sul no sul do estado houve uma discussão preliminar se o governo do estado deveria aportar recursos federais recursos estaduais em obras federais mas depois de um grande debate a assembleia legislativa entendeu que sim que são os catarinenses que andam nas rodovias independente de ser federal ou estadual e aprovaram essa iniciativa e agora mais recursos eu queria uma avaliação de vocês essa é uma história que eu conheço bem porque é encravado no vale do Itajaí e por conta da briga de alguns se saiu com mais 100 milhões é eu estou eu estou mais ou menos nessa também valores menores mas também a BR-285 eu confesso que eu demorei a entender e fiz uma uma ligeira mudança essa metamorfose ambulante em relação a algumas interpretações que cantava Raul eu num primeiro momento quando se falou governo do estado liberar recursos para obras federais ora e aí o governo federal vem fazer alguma intervenção aqui é um problema decorrente do modelo de distribuição tão reclamado no país que nós mandamos X recebemos Y eu demorei a entender um pouco melhor essa distribuição a minha primeira interpretação de que não tem porque o governo do estado se tem tantas rodovias estaduais com condições precárias necessitando desses recursos então por que o governo vai trabalhar em rodovias federais mas a gente tem que entender o tamanho e a importância e às vezes no caso da BR-285 aqui do sul do estado até mesmo a questão burocrática a liberação de 15 bilhões por parte do governo do estado tem um ingrediente burocrático que auxilia na conclusão dessa obra e gente aqui no caso da 285 trata-se de um corredor que liga os dois oceanos os dois extremos aqui da nossa região liga o Chile Argentina liga aqui a nossa região sul de Santa Catarina corta o Rio Grande do Sul escoa por aí muito da nossa economia e não apenas do país encurta para terem uma ideia esse trecho pequeno e olha esses 15 milhões vão ajudar a resolver o problema em Santa Catarina de uma rodovia que está há mais de 25 anos planejada para encurtar num trecho de 800 quilômetros encurtar mais de 200 ou seja cerca de 25% o encurtamento entre o extremo São Borja no Rio Grande do Sul e a nossa região aqui então olhando sobre esse aspecto é um retorno que o governo do estado vai ter muito rapidamente no nosso caso aqui da BR285 eu acrescento nessa aqui vale para 285 vale da mesma maneira com a mesma relevância para a 470 para 280 para 153 vale para todas as rodovias federais a gente tem visto é que o governo federal tem um cobertor extremamente curto por nem razões e aí nós temos que abrir um outro programa uma edição lista só para falar desse assunto da inação do governo federal na gestão de recursos para a infraestrutura eu estou com aqueles que entendem que os estados do sul do Brasil por serem estados mais desenvolvidos nós normalmente enviamos mais recursos geramos mais impostos mas o dinheiro público do governo também precisa ir para as regiões que mais precisam portanto eu tenho uma certa resistência com a tese geramos muito e recebemos pouco eu tenho uma certa resistência porque eu preciso e quero ver o Brasil desenvolvido de maneira igual e aí norte nordeste centro-oeste regiões menos desenvolvidas ao clipe econômico precisam ter um aporte maior de recursos que vem dos estados que pagam mais impostos afinal de contas aqui é um país portanto me causa um pouco de resistência a tese de recebemos muito e recebemos pouco dito isso aí sim nós temos prenação do governo federal uma coisa é você entregar menos para cá porque aquilo está mais no vivo mas daí para a inação uma coisa muito grande que a gente tem visto a olhos vistos é realmente uma deficiência muito grande no nível de recursos federais para Santa Catarina em que pese esse equilíbrio entre o desenvolvimento que eu acabei de mencionar portanto se o governo do estado tem uma saúde fiscal que permita a ele fazer esse aporte de recursos esse dinheiro é muito bem-vindo eu concordo com o governador não importa de onde vem o recurso para a população você quer saber se a rodovia vai se o corredor do escolar de produção para a região de Blumenau em Daial tão importante para a região do Vale do Cajaí precisa da BR-470 porque é simplesmente uma carnicina o que acontece na BR-470 na BR-280 na 153 é uma situação extremamente complicada do ponto de vista humano e do ponto de vista logístico porque isso vai para o curso da empresa vai para o curso da empresa e isso joga contra a competitividade de Santa Catarina no mercado internacional portanto se o governo do estado tem um fôlego para fazer o projeto quem faça e na negociação que teve no Brasil a Alexandre mencionou bem o governo do estado aportou mais 100 milhões de reais para mais investimentos no turismo de reais era 435 agora vai ser 445 que seja muito bem-vindo e muito bem utilizado porque o carregnense não quer saber se o governo é o governo do estado ou se é o governo federal que vai investir o recurso ele quer rodovia boa e em qualidade eu até faço questão e voltando a questão da saúde fiscal o governador só tirou esse coelho da cartola porque as finanças do estado estão bem ele só tirou esse coelho da cartola porque ele sabe que também vai ter um recurso aqui para tentar minimizar os problemas nas rodovias estaduais ele vai atacar isso e aí eu preciso explicar um pouquinho a BR-470 é o que recebeu a grande parte desses 450 milhões 300 milhões por que que veio esse impasse de 100 milhões porque o governador a BR-470 está sendo duplicada em 4 lotes até em Daial e o governador desde o começo ele disse assim esses 200 milhões que era o aporte inicial eu quero que sejam aplicados no lote 1 e 2 é o de navegantes até até Gaspar até quase a divisa de Blumenau que são os mais adiantados ele queria entregar esses esses lotes e todas as entidades de classe do Vale do Itajaí e a maioria a grande maioria dos prefeitos apoiaram a decisão porque era uma coisa muito lógica muito coerente eram os lotes que estavam mais avançados os outros demandam muito de desapropriação e seria muito difícil você pulverizar esses valores esses valores você acabaria não concluindo nada e aí o que que aconteceu alguns políticos né ligados que já estão de olho em 2022 perceberam também que poxa vida o governador Carlos Moisés seria inflado se conseguisse finalizar esses dois esses dois lotes poxa vida seria um um baita negócio e aí algumas pessoas começaram a remar contra botar areia no na discussão fizeram junto ao DENIT essa discussão junto ao Ministério da Infraestrutura e aí vamos falar é o senador Jorginho Melo tem bastante influência no governo federal e teve aquela reunião em Brasília e aí a solução foi a melhor do que já estava posto ou seja mais 100 milhões que serão pulverizados aí sim esses 100 milhões no lote 3 e 4 que são os lotes mais atrasados que vão de Blumenau até Indaial que exige uma desapropriação maior então nessa briga política normalmente as brigas políticas essas picuinhas me incomodam muito e nós tivemos muito ameaçados de perder isso as pessoas reclamam não queremos falavam nos bastidores não queremos dar palanque para o governador Moisés eu sempre digo que independente do governador Moisés ou de qualquer outro político palanque para obra pronta a gente tem que aplaudir o brabo é palanque para promessa que a gente está muito acostumado então a gente percebe que o governo está fazendo isso porque percebe que tem caixa e está tentando recuperar o tempo perdido por dois processos de impeachment por um processo ainda muito mal explicado ainda da compra dos respiradores por uma dificuldade inicial de relacionamento com os deputados e tal e está tentando recuperar que bom que as coisas funcionem assim antes tarde do que nunca é sempre o meu provérbio e vale só para complementar que a Assembleia entendeu essa necessidade a Assembleia já entendeu essa necessidade tanto que apenas dois parlamentares votaram contrários ao parecer na condição de finanças e também já lá na aprovação do projeto tanto apenas dois parlamentares se manifestaram contrários a essa iniciativa que o recluto é muito importante para a sociedade eu acrescentaria apenas Alexandre você tocou numa questão e o governador preferiu injetar esses recursos ou fez a opção e a gente tem essa quem distribui o dinheiro tem o direito de dizer olha aqui ou ali numa circunstância como essa claro que quando eu estou falando isso não é o cidadão Moisés eu estou falando o governo do estado faz essa opção ele faz nessa condição mas eu particularmente sou simpático com essas ideias de vamos investir vamos injetar dinheiro naquilo que está muito próximo de ser finalizado nós temos que acabar o que nós já tivemos no Brasil que foi um período de obras inacabadas a gente tem várias delas elas não são mais essa manchete que já foram um dia muita obra inacabada até por falta eu acho que por falta de espaço a gente não trata mais desses assuntos mas achei que foi uma decisão é uma decisão inteligente é quando você aposta na conclusão de determinados trechos pois isso acaba estimulando a busca de alternativas para solucionar outros então eu acho que eu gostei muito desse pequeno detalhe nesse contexto na decisão do governo do estado de Santa Catarina e vocês colocam muito bem é a questão de novo aquilo que a gente falou há pouco quando falamos da educação de novo é a questão do caixa a disponibilidade de recursos do caixa e também nesse contexto do estado dinheiro gera dinheiro investimento gera melhores números para o estado e você tocou realmente Alexandre e o mestre completou muito bem e com as políticas elas trazem um dano muito grande para a sociedade se vai investir no lote 1 ou 2 é claro que o custo um grande custo de uma obra desse tamanho é a desapropriação isso é uma preocupação burocrática agora se você tem lotes que estão próximos da conclusão próximos da conclusão invista nesses lotes esses vão ser liberados mais rápido e a sociedade vão poder desfrutar desse benefício de maneira mais rápida os lotes que precisam de desapropriação é uma questão mais complexa e é uma grande dificuldade de obras públicas que vai para o país é a questão de desapropriações se não parar na justiça aqui se contesta ali se contesta judicializa e o processo não anda então você investir em uma desapropriação a coisa não vai andar lógico que ela fala não vai continuar a obra lá e a obra que o modelo está pronta não vai ficar pronta portanto investimentos que estão próximos da conclusão é uma ideia muito acertada e aí as instituições políticas com viés eleitoreiro desculpe mas é absolutamente desnecessário em Santa Catarina não tem absolutamente nada ganhando com isso lembrando que ainda é muito pouco para a necessidade da BR-470 vai ser muito bom para nós que moramos ali em Blumenau no Médio Vale do Itajaí chegar até o Aeroporto de Navegantes chegar até o Litoral mas tem todo o pessoal do Médio Vale para cima o Alto Vale que é uma rodovia suicida de andar lá quem anda de noite é muito corajoso porque é muito complicado na região de Ibirama na região de Rio do Sul e é uma estrada tão importante que escoa toda a produção do Oeste Catarinense para os portos ali então isso ainda tem muito e no momento que a gente consegue destravar alguns lotes a gente consegue focar a nossa briga para outras conquistas porque ainda não se fala em duplicação dos demais trechos que são os trechos muito complicados onde tem muita muita montanha e eu entendo e eu queria só para a gente encerrar esse assunto que no futuro por favor Rodrigo só uma pontuação rapidamente o assassino é legítimo para 470 e vale para 280 da mesma maneira porque quem eu vou com frequência a Jardim do Sul e a 280 ela tem um trecho federal e tem um trecho estabilizado e se você anda no trecho estabilizado você vê que a obra andou a obra andou a obra está praticamente concluída você anda pelo trecho duplicado da 280 ali de Guaramirinha até Jardim do Sul e você constata a quantidade do asfalto a quantidade da obra andou em compensação o trecho federalizado e está muito aqui muito atrás e isso que nós vamos falar de uma rodovia que tem um trecho que foi concedido na propriedade do Estado então essa agilidade aconteceu ali pode e deve acontecer na 470 nesse trecho de 1980 na 153 na 285 lá da região do Mestre contanto que as coisas sejam feitas da maneira correta e sem polícia política é isso aí e nós vamos também avaliar no futuro o Rodrigo falou bem que valia um programa a dívida do governo federal do atual de tantos com essas obras de infraestrutura não havia uma previsão de aporte suficiente de recursos para a BR-470 imagino que para as outras obras federais aqui também é a mesma coisa então anda a passo de tartaruga a gente precisa avançar para encerrar esse bloco vocês têm bastante experiência na análise política tudo e eu acredito que no futuro se as coisas derem certo a gente vai analisar essa construção que foi feita pelo executivo junto com a Assembleia como um momento histórico da política catarinense e quem diria que a gente ia perceber esse momento histórico há dois anos quando o governador Moisés ficava as turras vocês lembram aquele projeto do ICMS daquelas coisas porque ele não dialogava então mudou-se o panorama e quem é que está ganhando quando as partes se entendem é o cidadão é o catarinense então eu percebo que a gente está vivendo porque o governador tirou um coelho da cartola e foi um baita coelho se funcionar foi um baita coelho independente se é o Carlos Moisés ou se é o João ou se é o Zezinho sei lá o quem mas ele tirou um baita coelho da cartola e a gente e com o respaldo da Assembleia a Assembleia apostou acreditou então se as coisas funcionarem como a gente espera a gente vai dizer assim que baita engenharia que foi construído aquilo ali e aquilo ali tem que servir de modelo para outras coisas desde claro que não esqueça das rodovias estaduais a gente Alexandre a gente está acostumado a acompanhar política eu sou mais veterano aí nessa questão política mas a política tem a capacidade de surpreender cada vez mais você tocou muito bem nessa questão quem diria há dois anos que nós teríamos hoje um diálogo na natureza que temos tanto nas questões de investimento de recursos para a infraestrutura como na educação para tentar encontrar uma solução para um problema de muito tempo no magistério em outras áreas também então é impressionante como a política consegue surpreender bom que o resultado tenha sido esse que a gente está experimentando agora as partes elas elas cederam elas cederam ao ao diálogo em um novo cenário que a gente tem você toca numa questão muito importante acho que a gente tem que olhar sempre para esse aspecto e louvar esse tipo de atitude a flexibilidade daqueles que nos representam arte de negociar né mestre você tinha citado antes isso é a arte da política Rodrigo concordo plenamente a arte da política não existe velha ou nova existe boa ou ruim e essa é a boa política conversar negociar dialogar com os diferentes setores ouvir o contraditório ouvir inclusive a oposição né faz parte do jogo democrático e é preciso que a população brasileira entenda isso política é assim agora a política feita com pagamento de propina compras daqui compras dali corrupção isso ninguém quer temos que enfrentar temos que combater sempre agora a política do diálogo da conversa da troca de ideias o governador teve um choque de realidade entendeu fazer política foi eleito para fazer política e fazer política é governar governar é fazer política portanto Carlos Moisés entendeu a tempo até salvar o próprio mandato entendeu a tempo e a gente vem notando isso no dia a dia a melhora da relação entre centro administrativo e palácio barriga verde que é grande falta né Alexandre mas você falou que você mencionou muito bem a sociedade quer ver as coisas acontecer com tranquilidade com transparência e sem corrupção o Alexandre deixa eu só eu sempre que tenho uma oportunidade faço isso diária quase que diariamente aqui eu uso esse exemplo para chamar atenção da política hoje a política ela está marginalizada o político ele está marginalizado por questões que sabemos argumentos não faltam para alguém construir uma imagem ruim sobre o agente representante da população mas nós precisamos enxergar que o processo político executivo o papel do executivo o papel do legislativo são papéis muito bem definidos que quando se tem a sintonia entre esses não precisam ter negociatas que logo são interpretadas quando a gente fala de negociação entre as partes vem a mente a expressão negociata ou seja é uma a questão pejorativa a questão desvirtuada do propósito que precisam ter isso acaba ganhando mais luz acaba ganhando mais atenção do que aquilo que de fato tem que acontecer e Santa Catarina hoje está dando um exemplo disso de uma de uma negociação de uma conversa entre as partes para se chegar ao entendimento sobre vários assuntos então não se pode perder essa oportunidade e não se pode generalizar arrastar tudo para situações que sejam comparativo com aquilo que a gente não deseja e que foi dito pelo governador como a velha política não diz muito bem o Rodrigo nós precisamos fazer a política séria eu acho que hoje nós temos esse exemplo muito vivo aqui em Santa Catarina isso ajuda valorizar aquilo que nós todos precisamos fazer todos os dias política é isso aí e agora agora nesse momento da história os políticos catarinenses representados seus poderes estão dando um exemplo de maturidade para o país um país que está assolado por uma situação institucional bastante grave e a gente tem visto bons exemplos partidos do lado do executivo e do lado do nosso legislativo catarinense nós vamos para um rápido intervalo na sequência tem o terceiro e último bloco que vamos falar de mais iniciativas de ajuda para empresas afetadas diretamente pela pandemia é rapidinho já voltamos estamos de volta esse é o terceiro e último bloco do edição extra e nesse bloco nós vamos discutir um pouquinho bem rapidamente sobre mais uma ação da Assembleia Legislativa respaldando o projeto do executivo de beneficiar alguns setores impactados aí pela covid empresas de transporte passageiro de carga vão ter direito a parcelar as suas dívidas de ICMS em até 120 meses senhores nesse outro nessa outra questão a Assembleia Legislativa teve um papel muito muito importante porque todo mundo foi muito impactado com a pandemia alguns setores mais outros menos e em todas as questões ou quando demandada ou mesmo por iniciativa própria a LESC foi muito proativa foi muito rápida em tentar minimizar o prejuízo que muitos empresários empreendedores catarinenses sofreram com a pandemia todo cidadão foi impactado praticamente todo cidadão brasileiro ele foi impactado com isso aí você potencializa isso você multiplica isso quando é um caso de uma empresa o parlamento está próximo desse cidadão desse contribuinte muito mais próximo que o executivo inúmeras vezes eu ouço aqui apelos para que a gente trate no rádio na televisão é um verdadeiro pedido de socorro para os setores inclusive há empresas que reivindicam muito que se retroaja o máximo possível no tempo desses tributos porque também se criou uma cultura no país que é aquela cultura da sonegação e posteriormente vem um programa de refinanciamento é uma questão de sobrevivência para vários setores intervenção mais do que necessária a gente tem que falar né Alexandre Messa que o ICMS em primeiro lugar é o imposto mais importante da arrecadação do Estado isso precisa ficar muito claro no momento que há muita desinformação sobre a importância do ICMS em combustíveis por exemplo muita desinformação diria até algumas fake news a respeito da importância do ICMS que sua incidência sobre o preço de combustível do ICMS é o imposto mais importante do caixa de um governo de Estado no Brasil portanto a arrecadação do ICMS é extremamente importante quando você faz um parcelamento para aquele empresário agora a gente está falando aqui do setor de transporte de passageiros e cargas que sofreu muito com a pandemia muito a exemplo de vários outros setores como turismo como construção civil e tantos outros setores exatamente a indústria tantos eventos tantos setores que sofreram de maneira muito forte a questão econômica na pandemia de covid-19 quando o governo de Estado toma uma medida como essa de parcelar o débito em 120 dias e de fato ele dá um folho maior para o empresário para que se planeje um pouco melhor para que consiga ter giro de caixa poder conduzir esse melhor negócio da melhor maneira possível isso é muito bem-vindo você também tocou num ponto extremamente importante muito importante que foi realmente de fato o protagonismo da Assembleia Legislativa a aprovação essa aprovação desse projeto desse projeto de lei se coaguna com o comportamento que a Assembleia Legislativa teve durante a pandemia um comportamento altivo republicano um comportamento de chamar para si as responsabilidades como você bem diz agindo quando o Executivo enviava um projeto ou por iniciativa própria propondo ela à Assembleia as legislações as leis e dando o suporte necessário e esse projeto vem mais uma vez mostrar que a Alesk de parte está em consonância está em consonância dos anseios da sociedade está atenta às vontades da sociedade sempre deixando claro sempre deixando claro que em primeiro lugar as vidas em primeiro lugar as vidas a economia a gente começa a concentrar a partir de agora com o recondecimento com o avanço da vacinação com isso nós podemos começar a ter uma maior para a economia mas claro vidas em primeiro lugar e lembrando que no primeiro bloco e no segundo bloco por assuntos diferentes a gente falou da situação financeira do Estado até por conta dos ajustes fiscais das medidas que foram tomadas e nós aqui quando falamos em auxílio para determinados setores das propostas aprovadas pela Assembleia ou das propostas do Executivo nós não estamos falando em anistiar não se fala em anistiar se fala em parcelar em pedalar e nada mais justo nesse momento delicado o Rodrigo falou que a prioridade são as vidas e isso sempre foi e nós estamos agora num momento que nós não podemos descuidar de forma alguma para dar passos atrás com relação à saúde preocupação com outras variantes do coronavírus mas nós estamos na hora de bom então vamos estar preparados para quando a gente puder voltar para a plenitude voltar para a nossa normalidade então é importante que deixe claro que o governo tem fôlego para fazer isso e precisa de sensibilidade e também da sensibilidade dos deputados para que cutuquem quando o governo não se mexer não pode haver não pode haver Alexandre nessa renúncia fiscal é ilegal a renúncia fiscal agora você parcelar o pagamento de uma dívida isso é incluir é trazer de volta aquele que está em adplante para si para a legalidade e claro o setor de transporte de cartas e passageiros superou muito a gente teve essa situação de circulação a gente não podia circular por causa das medidas de isolamento social extremamente necessárias para conter o avanço da pandemia agora que essa situação a vacinação começa a gente vê isso o número de direitos de TI caiu a ocupação de direitos de TI caiu as regiões estão evoluindo os riscos para restos menos graves enfim agora você vai ter que ver os efeitos daquelas medidas e tentar minimizá-los portanto o projeto de parcelamento de CMS para esse setor vem em muito boa hora assim como outros estímulos que foram aprovados na Assembleia Legislativa sejam eles enviados pelo executivo isso sem contar com o aspecto anímico a intervenção que isso provoca no investidor no empresário no empreendedor isso cria gera uma animação mostra o amparo do Estado do governo porque senão ele se sente isolado acuado cobrado sente-se com a faca no pescoço quando ele já está contra a parede é é verdade isso é importante senhores nós estamos chegando ao final do nosso programa hoje unimos três regiões de Santa Catarina o Sul Florianópolis e a região do Vale do Itajaí eu quero agradecer muito a participação de todos João Paulo mais uma vez brilhantando o nosso programa um grande abraço obrigado pela tua participação com a gente é sempre um prazer muito grande de estar aqui e com os amigos até uma próxima oportunidade maravilha Rodrigo Cardoso o homem da Band SC legal estar contigo de novo obrigado pela tua participação muito feliz de participar mais uma vez da edição extra com você Alexandre com o mestre do bate-papo de altíssimo nível que é o que a sociedade espera de nós até a próxima maravilha agradecendo novamente quero agradecer a você que nos acompanhou até agora essa edição extra desejar um final de semana muito bacana e tudo de bom até a próxima tchau 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 Obrigado.